Aí pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata e também professor de naturopatia com vocês aqui para mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre a vesícula biliar e também sobre o fígado, sobre a produção de bile e sobre a produção de sais biliares, tá? Sais biliares e bile são duas coisas distintas, não são a mesma coisa. É bem verdade que todos eles se misturam, se combinam para formar esse composto muito importante, principalmente para a digestão, para a quebra de gorduras, quando a gente ingere aí uma refeição rica em gorduras, tá? É muito importante porque ele tem um efeito emulsificante e detergente. Esse material, tá? A bile e também os sais biliares, eles são, digamos que guardados em um reservatório muito importante que é a vesícula biliar. É produzido no fígado e ele é estocado, digamos assim, na vesícula biliar. Mas para aquelas pessoas que não têm a vesícula, que tiraram a vesícula biliar, o fígado continua produzindo, tá? Esse material que são os sais biliares e a bile e eles vão funcionar no intestino para a quebra de gorduras do mesmo modo. Só que a pessoa que não tem a bile, na verdade a vesícula biliar, ela não tem como estocar uma quantidade aí desse material, desse produto para a quebra das gorduras. Então, essas pessoas que tiram a vesícula biliar, elas têm esse problema aí, tá? Não chega a ser um problema muito grave, mas em algumas circunstâncias, essas pessoas têm, digamos que aí um poder menor de quebrar as gorduras e também no uso das vitaminas lipossolúveis, tá? Olha só, os sais biliares, eles são sintetizados, eles são formados no fígado e a formação dos sais biliares, ela tem como antecessor, ela tem como matéria-prima o colesterol. É a partir do colesterol que se forma os sais biliares, tá? A formação dos sais biliares a partir do colesterol, ela se dá por dois ácidos, né? O colesterol, ele se transforma em dois ácidos. Um é o ácido cólico e o outro é o ácido quenodesoxicólico. É um nome meio atrapalhado, mas é assim mesmo. E além desses dois ácidos que são derivados do colesterol, eles se ligam à glicina, que é um aminoácido, e também à taurina, para formar os sais biliares. A bile, ela tem uma formação diferente. Na bile, você vai encontrar colesterol, você vai encontrar sódio, cálcio, potássio, bilirrubina e água. E a bile, ela se mistura com os ácidos biliares e tem aí esse produto sensacional para quebra de gorduras vindo da nossa alimentação. Além de quebrar gorduras, elas quebram também o colesterol da dieta, dos alimentos, e também os fosfolipídios dos alimentos. É muito interessante essa coisa, gente. É muito bacana. Quando você começa a meditar nisso, você fica até meio perplexo de tão perfeito que a coisa funciona. Então, dependendo da quantidade de gordura que você come aí no seu jantar ou no seu almoço, é que o seu fígado, juntamente também com estímulos nervosos, vai produzir esse material para quebrar essas gorduras. Se você come menos gordura, vai produzir pouco material. Se você come mais gordura, aí tem que ter uma produção maior. Tudo é regulado bonitinho aí pelos processos fisiológicos. E o interessante é que o colesterol que você come nos seus alimentos e o colesterol que o seu próprio fígado fabrica endogenamente, a maior parte desse colesterol é usado para a fabricação dos sais biliares e também é um dos produtos da bile. Por que é interessante a gente saber sobre todas essas coisas? É importante porque você aprende, por exemplo, os nutrientes que estão envolvidos na formação desse composto que quebra as gorduras. Eu falei de glicina, que é um aminoácido, eu falei de taurina, que também é. Eu falei, por exemplo, do potássio, do cálcio, do sódio, tá? Tá vendo a importância dessa coisa? Eu falei do colesterol, falei também de alguns outros nutrientes. Então, quando você aprende os nutrientes que são necessários para a formação de tudo isso, você fica mais atento aos alimentos que você está comendo e, em consequência, você sabe quais os nutrientes que você está ingerindo. É claro que para isso você tem que estudar, você tem que pesquisar, né? E você pode, assim como eu já disse milhares de vezes, fazer um curso de naturopatia clínica avançado, onde você vai aprender sobre vitaminas, minerais, aminoácidos e o que eu acabei de falar para vocês aqui, que a gente aprende em fisiologia humana. A fisiologia humana é estudada por todos os praticantes e estudantes na área da saúde. Seja qualquer curso da área da saúde, você vai aprender fisiologia humana. E o terapeuta naturopata não pode ficar para trás, ele tem que aprender também sobre a fisiologia do nosso corpo, para ele entender quais os nutrientes, quais os procedimentos naturais que são mais interessantes para o seu cliente e paciente. Isso você aprende aí fazendo esse curso maravilhoso da Escola Indústria da Saúde Brasil, lá do meu amigo doutor João Dapper, né? Que tem aí esse curso sensacional para vocês, esse curso que tem uma duração de dois anos, tá? No final dos dois anos você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. As aulas são ao vivo e aí no seu tablet, no seu computador, no seu smartphone. Ou seja, o curso é online com aulas ao vivo. Aulas ao vivo significa que você está aqui onde eu estou e você está assistindo as aulas no mesmo momento. Simultaneamente você pode interagir com o seu professor, você pode interagir com os seus colegas de classe virtual, aí nesse momento oportuno. O que quer dizer que as aulas não são gravadas, as aulas são realmente ministradas no mesmo horário que você está assistindo, que é uma coisa muito interessante, tá? São mais de 1.800 horas aula nesse curso, incluindo aí as suas aulas ao vivo, né? Esse tempo que você passa aí junto com o seu professor e também os trabalhos extra classe, né? Que você vai ter que fazer aí para você entregar para o seu professor. Então é algo muito interessante e você vai aprender disciplinas sensacionais. Tanto disciplinas como fisiologia, como patologia humana, como anatomia humana e outras disciplinas que já estão totalmente relacionadas com a naturopatia, que são o uso de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, uso da própria argila também, você vai ter aulas de ozônio. São muitas as disciplinas desse curso, muito interessante para você aprender a cuidar da sua própria saúde e não depender dos outros para cuidar da sua saúde, tá? E além disso, você pode fazer disso uma profissão, porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode ter a sua loja de produtos naturais, ter a sua clínica para atender os seus clientes e pacientes, tudo legalizado conforme manda aí os estatutos de todas as profissões que estão lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. Se você ficou interessado em aprender a cuidar da sua própria saúde, esse é o momento de você começar esse curso, tá bom? Você vai estar investindo no seu futuro e colocando mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico, que é muito importante para você. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD doutor naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e comece o quanto antes o seu curso e se torne um profissional da área da saúde natural, aquele profissional que vai usar métodos naturais, terapias alternativas complementares para cuidar da saúde e para prevenir doenças. Então, vamos lá.